Fala, meus queridos! Bem-vindos a mais um Top 5. E hoje a gente vai falar de 5 grandes inventos da eletricidade. É isso aí. A Angel Hall elencou aqui 5 grandes inventores com os seus inventos para a gente falar um pouquinho da história deles, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, não perde tempo não. Se inscreve logo abaixo aqui. E não esquece de ativar também as notificações no sininho para você receber esse vídeo em tempo real. Não deixe de curtir esse vídeo também não, porque esse vídeo do Top 5 tá show de bola! Bom pessoal, a gente elencou aqui esses 5 grandes inventos aqui de acordo com as datas de criação. O quinto invento que a gente vai falar agora é o mais recente. E nesse caso, vocês vão ver agora. O quinto invento que a gente separou aqui é a televisão. É o televisor que a gente tem hoje. Ele, na verdade, a gente não pode falar que ele foi um inventor. A gente tem o pai da televisão. Mas ele foi uma série de invenções que resultaram no que a gente tem hoje, que é a televisão. Dá uma olhada aí. Os especialistas concordam que quem deve levar o título de pai da televisão é o físico escocese John Lodge Berg, já que os experimentos de Berg, realizados em um laboratório improvisado em Londres por volta de 1925, resultaram na primeira transmissão de imagens em nível de cinza, em movimento. Ele construiu o primeiro sistema de televisão realmente viável da história. Já em 1928, aconteceu a primeira transmissão transatlântica entre Londres e Nova York. A primeira transmissão ao vivo ocorreu três anos depois. Já em 1930, Berg lançou um sistema para transmitir sons de forma simultânea com imagens. Os historiadores consideraram que a televisão surgiu oficialmente nesse momento. E para o nosso quarto grande invento aí, eu separei o telefone. É isso mesmo, existe muita controvérsia sobre o inventor do telefone, só que geralmente essa atribuição tem sido de Alessander Granbel. Mas, no entanto, como reconheceu o Congresso dos Estados Unidos através da Resolução 269 de 2002, o aparelho realmente foi inventado por volta de 1860 pelo italiano Antonio Meucci, que o chamou de telégrafo-falante. Uma curiosidade, gente, é que Antônio Meucci, ele tinha, ele inventou o telefone simplesmente para comunicar com a sua esposa, que era doente e vivia de cama. Então, ele não tinha como trabalhar e cuidar dela ao mesmo tempo. Ela ficava no quarto e ele lá no térreo, trabalhava no seu laboratório. Então, ele criou esse dispositivo, o telefone, o telégrafo-falante, para poder se comunicar com ela. Um problema que ele tinha em casa, acabou se tornando uma das grandes invenções. Vamos falar da terceira invenção. A terceira invenção, também importante, ela foi descoberta, na verdade, ela foi desenvolvida, né, por Nikola Tesla, isso mesmo, a foto dele para mim, é um dos grandes inventores da eletricidade, a gente fala direto aqui no canal sobre Nikola Tesla. E ele inventou a transmissão sem fio, né, a transmissão de sinais sem fio, que popularmente também, conhecido como rádio, que a gente tem hoje, né, o desenvolvimento do rádio, foi tudo desenvolvido por Nikola Tesla. Responsável por permitir a invenção de celulares, notebooks, videogames, portáteis, entre outros produtos atuais, a tecnologia sem fio teve sua estreia em 1891, graças aos experimentos de Nikola Tesla. Nos anos que se seguiram, a descoberta evoluiu, de forma a permitir que o mundo se comunicasse totalmente de forma integrada. Então, a gente sabe que, além desse invento, Nikola Tesla teve outros grandes inventos aí também, que a gente já falou sobre eles, é um dos grandes inventores da eletricidade. Vamos para o nosso top 2. O segundo invento aí que a gente tem até hoje é a pilha, né, que foi descoberta por volta de 1800, 1798, 1800, por Alessandro Volta. É isso mesmo, dá uma olhada aí. Criado em meados de 1800, a pilha voltaica, ou pilha de volta, deu início ao que, tempos depois, iria se tornar nas baterias de íon lítio que utilizamos em nossos aparelhos eletrônicos até hoje. Não fosse essa invenção, dificilmente teríamos chegado a uma era na qual é difícil pensar em que o aparelho não se pode ficar longe de uma tomada para conseguir funcionar corretamente. Então, Alessandro Volta aí foi um dos primeiros percursores da pilha mesmo, né, que armazena energia e tem como a gente trabalhar com aparelhos não ligados à tomada. No caso, os celulares hoje, né, os notebooks. Tudo que a gente consegue ter de equipamento portátil que funciona é por causa do descoberto dele. Lembrando que a bateria dos carros foi desenvolvida por Thomas Edison alguns anos depois, usando a teoria de volta, né. Então, vamos falar aí de um dos inventos também mais antigos que a gente tem aí, o top 1. E não podia ficar de fora a nossa lâmpada incandescente, que foi utilizada até pouco tempo atrás agora, né, foi banida do mercado há pouco tempo e em alguns lugares utiliza dela ainda no mundo, né. A lâmpada incandescente teve seu início no século XIX. Outros 21 inventores construíram lâmpadas incandescentes antes de Thomas Alva Edison, que foi o primeiro a construir a primeira lâmpada incandescente comercializável em 1879, utilizando uma haste de carvão, né, de carbono muito fina, aquecia aproximadamente 900 Kelvin e passava a emitir luz, inicialmente bastante avermelhada e fraca, passando a alaranjada e alcançando o amarelo, com uma intensidade luminosa bem maior. Ao atingir sua temperatura final, próximo ao ponto de fusão de carbono, aproximadamente 3.800 K de iluminação. Então, Thomas Edison foi o grande inventor da lâmpada elétrica, né, da lâmpada incandescente, que começou a ser comercializada. Isso por volta de 1879, que ele conseguiu lançar essas lâmpadas que estavam até hoje. Lembrando que Thomas Edison também foi um grande inventor de outros vários equipamentos aí que a gente tem, uns grandes percussores aí da corrente contínua, e grandes inventos aí que a gente tem por causa de Thomas Edison, e também do Nikola Tesla, que a gente já falou, e os outros, todos esses outros inventores aí. Bom, pessoal, é isso então. Então, quero deixar um abraço para todos vocês. Como eu falei, se você tem outro invento ou outro grande inventor que quer mencionar, deixa aqui embaixo no comentário, para a gente estar estudando todo mundo. Quem sabe, dependendo dos outros inventos aí, a gente faz um outro Top 5 também de grandes eventos. E é isso aí. Top 5 de hoje fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima.